Peçar, sou eu de novo, vou fazer uma colher de madeira, e a ferramenta usada vai ser formão, macete e serrote, sou eu de novo. Vou fazer uma colher de madeira, sou eu de novo, não adianta, não desisto, colher de madeira. Não adianta, eu não desisto, sou eu de novo. Vamos fazer a colchinha dela, fazer essa parte primeiro para ter onde prender peça, sou eu de novo. Fique com Deus, sou eu de novo. Sou eu de novo. Vamos entrar na colher de madeira. E aqui está a colher de madeira, para mexer polenta ou maionese, sou eu de novo.